É Tchalã, ela atacando os pandas vermelhos, mas a tinta do Bunga manchou ela, todos podem ver agora. Vamos lá, mesmo que vejam a Tchalã, aqueles pandas vermelhos não dão conta dela sozinhos. É, e eu tenho uma lenda pra cumprir. Ei, essa é a pedra do Escolhido. Ainda tem que me ver pra poder me pegar. Estão todos bem? Escolhido, obrigado por afusentar aquele leopardo irritado. Acharam o fantasma da montanha enquanto estavam fora. Ah, o leopardo era o fantasma. Mas todos vimos ele. Eu sei, porque o Escolhido manchou o pelo do fantasma com tinta. Agora não precisam ter medo, podem ver ele. Ah, todos saúdem o Escolhido. Agora o Escolhido vai nos livrar do fantasma da montanha para sempre. É, é isso que eu vou fazer. Então, Caio, como faremos isso? Me diga você, Escolhido. Ah, oh, já sei. O fantasma fez vocês viverem juntos. Vamos ver se vai gostar quando lutarem juntos. Todos vocês, venham comigo. Vamos deter o fantasma. Todos juntos. Deter o fantasma. Deter o fantasma. Deter o fantasma. Ainda não é um fantasma. Deter o 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 fantasma. Eles nem vão me ver chegando. Tá legal. Lá está ela. Podemos ver ela chegando. Venham comigo. Deter o fantasma. Deter o fantasma. Deter o fantasma. Vamos ver. Ah, agora pegamos ela. Pessoal, espalhem-se. Deter o fantasma. Deter o fantasma. Deter o fantasma. E aí, fantasminha. Não é tão valente agora que podemos te ver, né? Valente Jesus estimada, quando você é o fantasma da montanha. Ah! Tá dizendo. Ela é mesmo um fantasma. Não se preocupem. O escolhido vai fazer alguma coisa. Não vai. É. Mas preciso de ajuda. Mantenha o fantasma cercado. Porque o escolhido vai cuidar do resto. Você, o escolhido, é sério? Você é mesmo um fantasma? Ou o escolhido? O que é isso? Ou é escolhido? A lenda do escolhido foi cumprida. Embora tenha sido mais fedida do que eu esperava. Então, o que tem agora para o escolhido? Ah, bom. Agora, o escolhido segue o seu caminho. Ah, tá bem. Mas, você nos deixou com uma coisa que nem eu previa. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Música Música Obrigado.